Então estamos em Hollywood, Hollywood e Califórnia? Não, Hollywood e Flórida, mas tem Hollywood na Flórida? Tem sim, tá aqui. Lá pra baixo fica Miami, à esquerda tá o mar, Brasil também, né, tá lá pro sul, ali é tudo sul, né? Comércio local aqui. E 29 graus vai fazer hoje e vem chuva forte com possível alagamento, é, tem alagamento também, enchente, né, no final da tarde. Lá pra cima Fort Lauderdale e o resto dos Estados Unidos, né? E é isso aí, estamos... Ah, aqui tem show, ó, ver se vejo algum show aqui, alguma coisa na praça. Essa praça é a Young Circle, aqui em Hollywood, Flórida. Miami, mas 20 minutinhos pra baixo.